Eu fico triste com a morte do jornalismo brasileiro. Ontem, o Jornal Nacional, que é o jornal disparado com a maior audiência no Brasil, publicou um vídeo do governo de Israel, um vídeo fake, que já tinha sido desmentido pelo próprio governo de Israel mais de três horas antes da edição do jornal. Ou seja, três horas antes do jornal Eawar, já se sabia que o vídeo era fake. Era um vídeo em que o governo de Israel acusava os palestinos de terem bombardeado o hospital, onde mais de 500 pessoas morreram. Um massacre que foi feito por Israel. E a Globo publicou a versão de Israel como se fosse verdadeira. E aí, depois, no jornal da Globo, mais de meia-noite, falaram olha, aquele vídeo depois foi desmentido, mas deixaram no ar ali, ó. Dizem os palestinos que foi Israel, mas Israel disse que foi a Palestina, sem prova alguma. A coisa tá feia, viu? O nível de desinformação tá muito, muito grande. Porém, o que aconteceu hoje de manhã? Os Estados Unidos vetaram a paz. O Brasil colocou pra votação o seu projeto de paz ali na Palestina, um cessar-fogo humanitário. E os Estados Unidos vetaram. O Brasil mudou todas as palavrinhas do texto que os americanos não queriam. O Brasil conseguiu articular com a Rússia o seguinte. Olha, Rússia, não importa o que a gente diga no texto. Se tiver ali uma... se a proposta é pra parar a guerra por algum tempo, não importa se o termo vai ser cessar-fogo, pausa, pausa humanitária, intervalo, ó, não importa. Vocês não vetem. A Rússia falou. A gente pode não concordar com o texto, mas se tiver ali realmente uma proposta de... Porque como vocês, o Brasil, estão falando, tem ali uma proposta de cessar-fogo, de paz, não importa o termo que seja usado, a gente não vai vetar. Porém, as máscaras caíram. O país que é o país que mais causou guerras aí no último século e neste século, o país que mais matou inocentes aí nas últimas décadas e também no último século, resolveu vetar a paz. Os Estados Unidos, o governo Joe Biden vetou a paz e pegou mal, viu? Pegou muito mal. Isso culminou em protestos. Nesse exato momento que eu gravo o vídeo, o Capitólio está ocupado. E não é por golpistas, trumpistas, que pedem golpe de Estado, não. É por judeus que pedem o cessar-fogo. É, o Capitólio está ocupado. Nos Estados Unidos, eu vou mostrar aqui alguns vídeos do Capitólio. Pois, esse aqui é o lado de fora. E aí eu vou te mostrar o lado de dentro do Capitólio. E eles estão gritando, se ser faia, estão lá, queremos cessar-fogo. E tem mais vídeos, são inúmeros vídeos. Eu até cheguei a publicar no meu Instagram e tal. Quem me segue lá no Instagram, quem não segue, está na descrição do vídeo. Mas são vários vídeos. Mais um vídeo aqui do pessoal lá. Então, eles ocuparam o saguão principal, onde tem o Capitólio. Tem muita gente, são centenas de pessoas também, do lado de fora, pedindo um cessar-fogo. Porque o governo Joe Biden, que é quem está no governo, não quer. Ele simplesmente, ele foi para o Israel. E aí você tem que ver como a imprensa age. A imprensa não coloca ali, jamais fala governo Joe Biden, Joe Biden. Jamais vai associar um presidente norte-americano, seja ele quem for, ao genocídio, a ser genocida. Ou a financiar, ou seja, dar dinheiro para genocídio. Que é o que o Joe Biden está fazendo nesse exato momento. Não. A imprensa americana simplesmente trata como normal. E a imprensa brasileira diz, olha, Israel vai deixar que a ajuda humanitária do Egito entre após pedido de Biden. Então, se você assiste a Globo, se você lê a Folha, lê o UOL, parece que o Biden é o paladino da paz. Ele está aí para ganhar o Nobel da paz. Olha, ele convenceu o primeiro-ministro fascista, neonazista de Israel, a deixar entrar ajuda humanitária. Como o Biden é bonzinho! É isso que você vê aí, está na capa da Folha, nesse exato momento que eu faço o vídeo. Aí você fala, caramba, hein? Caramba, o cara que vetou a paz. O cara que vetou a paz agora é o grande paladino da paz. O Biden ficaria alguns dias no Oriente Médio, porém não ficará mais. Porque todos os países que tinham encontro com ele cancelaram os encontros. Ele tinha encontro com o presidente do Egito, que cancelou. Ele tinha encontro com o chefe de Estado lá da Jordânia, que também cancelou. Ele também tinha encontro... Estava tentando planejar encontros com alguns outros países, como Catar, Irã, Arábia Saudita. E esses países nem sequer responderam. O Irã não respondeu. E o Irã foi além. Logo depois do massacre no hospital, do governo israelense passar a divulgar fake news. Lembre-se, o governo israelense, eu mostrei aqui no vídeo de ontem, é um governo que dissemina fake news. É um governo bolsominion. Eles são especialistas em fake news. No Irã, em muitas mesquitas, foi a que foi estendida essa bandeira, uma bandeira negra. Essa bandeira, ela significa, além de luto, ela significa guerra. Tem um trecho do Corão, que é muito utilizado por eles em tempo de guerra. Eu até traduzi aqui, porque tinha muitas publicações em inglês. Eu fui no Google e traduzi. Que é, quando as bandeiras negras vierem de coração, vá até elas, mesmo que tenha que rastejar na neve, pois entre elas está o califa de Alá, o Madi. Pois bem, o que quer dizer isso? Quer dizer que, quando vier o chamado da guerra, as bandeiras negras estarão lá e vá até elas. Porque ali você iniciará a guerra que, como muitos ali falam, principalmente extremistas, guerra santa, esse tipo de coisa. Só que está acontecendo uma guerra que não é nada santa, que é um estado terrorista de Israel, que jamais é chamado assim na imprensa, que está ali matando inocentes sem parar para se defender. Sendo que aqueles que atacaram Israel, se é que foram eles mesmos, porque aí começa muita gente até em Israel a duvidar se não teve uma parceria. O maior jornal de Israel está todos os dias insinuando que o Netanyahu está por trás dos ataques do Hamas. O jornal principal de Israel está todos os dias lembrando frases do Netanyahu, mostrei aqui ontem, de 2019, 2020, 2021, em que ele pede para financiarem o Hamas, em que ele diz que o Hamas é amigo dele. Aí fica aquela coisa, peraí. Você pede para financiar um grupo, esse grupo ataca, aí você começa a matar as pessoas. Estranho. Pois bem, e aí o que acontece? O Irã estendeu essas bandeiras em várias mesquitas do Irã e o Irã já falou, agora a gente vai começar uma guerra comercial contra Israel. Eles estão achando que a gente vai soltar bombas lá? Pelo menos o Irã como país? Por enquanto, não. O Irã convocou todos os países árabes, vai ter uma reunião no Egito agora. O Brasil foi chamado, então, um dos pouquíssimos países que não é árabe e que foi chamado para essa reunião é o Brasil, que vai ser um dos mediadores. Reunião às pressas, ainda essa semana vai ocorrer no Egito e aí estará toda a Liga Árabe nessa reunião. A Liga Árabe deve, aí, é o que o Irã está pedindo, o Irã faz parte do BRICS. O Arábia Saudita não falava com o Irã, mas agora estão juntos no BRICS. O Egito, que vai sediar também, está no BRICS. E o que eles devem decidir aí é impor duras sanções a Israel. Porque, olha só, quando começou lá na Ucrânia a Rússia, a Rússia é uma guerra de soldados contra soldados. A Rússia começou ali na Ucrânia a falar, olha, a Rússia está invadindo o território alheio, então vamos expulsar a Rússia da Copa do Mundo. A Rússia estava nos playoffs ali, na última eliminatória para chegar na Copa do Mundo de futebol e foi desclassificada a Rússia. E aí, vamos tirar a Rússia dos Jogos Olímpicos, vamos tirar a Rússia de absolutamente tudo, vamos tirar a Rússia do mundo, assim. Aí Israel faz cem vezes pior, porque Israel não está lutando contra soldados, Israel está só matando gente inocente. Você não vê um soldado, você não vê uma troca de tiro. Você só vê bomba caindo na cabeça de inocente. E o líder do Hamas, livre, leve e solto no Catar. Livre, leve e solto. E os líderes todos do Hamas, livres, leves e soltos no Líbano, no Catar, na Arábia. E olha, eu estou falando aí Líbano, Catar, por exemplo, que são países que têm relações diplomáticas com os Estados Unidos, com Israel, e que poderiam a qualquer momento falar, ó, tá aí os líderes, prendemos, tá aí, se vocês são terroristas aí, tão perigosos, tá aí, ó, esses são os líderes que ordenaram matar centenas de israelenses. Não. Vamos continuar jogando bomba na cabeça de inocente. Peço sua inscrição aqui no canal, porque se você se informar aí na imprensa, infelizmente, até vídeo fake, esse pessoal tá aí colocando como verdade em rede nacional. E você não vê uma agência de checagem falando, viu?